Users, estamos muito felizes com esse vídeo porque hoje nós vamos abrir e configurar essa Trezor modelo T. A Satoshi Labs, que é a empresa que produz as Trezors, nos enviou dois modelos, a Trezor modelo One e a Trezor modelo T aqui para a gente abrir, testar e fazer esses reviews para vocês. Então vocês podem ver que essa aqui está lacradinha, não foi aberta ainda. A gente vai abrir aqui juntos nesse vídeo e fazer a configuração juntos dessa Trezor, desse dispositivo da Trezor modelo T. Bora lá então? Então aqui está a embalagem da Trezor fechada. Eu vou abrir aqui o plástico. Estamos aqui sem plástico, uma caixinha. Ah, ela abre assim, ó. Ó. Uau! The safe place for your coins. O local seguro para suas criptomoedas. Open here. Está vendo, ó? Open here. Então beleza. Olha aqui está o dispositivo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, é que vocês têm que prestar atenção, é, olha esse lacre aqui, ó. Ela veio lacrada, está vendo? Isso aqui eu não sei para que que é. Ah, é um ímã, ó. Carol, está participando do vídeo aqui do lado. Demonstra. Isso aqui demonstra que ela, enfim, está lacrada, não foi violada, não foi mexida e isso é super, super importante. O que mais? Vem nessa caixinha aqui. Então, vamos ver o que que é isso aqui. Acessórios, ó. Então, aqui dentro da caixinha, vieram adesivos da Trezor, manuais, your personal recovery seeds. Então, aqui atrás no verso, você anota as 12 palavras de recuperação da carteira. Vieram dois papéis esses aqui. E o cabinho para plugar ela no computador. Beleza? Bora, então, configurar a nossa Trezor modelo T. Eu vou pegar o computador agora e a gente vai começar a instalação. Bom, então, eu já estou com o meu computador aqui do meu lado. Eu vou abrir o trezor.io barra start, que é o site que eles pedem para que eu acesse para começar a configuração. Welcome to Trezor. Choose your device to continue. Trezor modelo T. Eu vou selecionar aqui na tela o modelo T. Ele está pedindo para eu verificar se está com o lacre de segurança. E caso não esteja com o lacre, é para contatar imediatamente o suporte. The private bank in your hands. A Trezor Wallet é uma interface fácil de usar para o seu Trezor. Trezor. Desta Wallet, você pode controlar as suas moedas, gerenciar o seu saldo e fazer transferências. Beleza! Connect Trezor and check for device. Então tá, eu vou conectar aqui. Ele pede para conectar a Trezor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o lacre. Legal, o lacre então foi retirado. Ó, o lacre foi retirado. Agora eu vou plugar aqui. Tá vendo? É duro de encaixar, tem que apertar bem, ó. Vai com força. Beleza. Agora vamos plugar aqui no meu computador. Conectei a Trezor. Check for devices. Apareceu aqui para mim na tela Trezor. Vou conectar então lá o site. It's time to install the device firmware. Beleza, vou instalar aqui. Tá instalando no meu computador. Ó, já apareceu aqui na tela da Trezor. Consegue ver aí? O que tá acontecendo no computador tá mostrando aqui na tela da Trezor. Então, aqui no computador agora apareceram duas opções. Criar uma carteira nova ou recuperar uma carteira existente. No meu caso, aqui eu tô criando uma carteira nova aqui na Trezor. Criando uma carteira nova. Vou criar o backup. Bom, agora aqui no dispositivo tá pedindo pra eu confirmar se eu concordo com os termos de uso da Trezor. Então, eu vou clicar aqui no verdinho. Ela é touch, né? Beleza. Tá preparando a Trezor. Sua Trezor está pronta. Maravilha. Então, eu vou criar um backup. Já apareceu a conta aqui no computador. Eu caí agora numa página pra criar o meu backup. Eu vou criar uma frase de recuperação das minhas chaves privadas. Então, eles estão dizendo aqui, ó, com atenção que eu não posso tirar foto dessas chaves. Que eu não posso tirar foto dessa frase. E que essa frase de recuperação só vai ser mostrada pra mim uma vez. Que eu não posso fazer nenhuma cópia digital dessa frase. Nem que... Eles não indicam que eu faça nenhum upload, né? Online. Num... Salvar no computador ou num local na internet essa frase. E que eles indicam, recomendam que eu guarde essa frase de recuperação num local seguro. E eles não vão se responsabilizar, né? Essas Toche Labs, que é a empresa responsável pela Trezor. Não se responsabiliza por falhas de segurança. Ou se perder aqui os fundos da minha Trezor. Em situações que eu não... Se eu não seguir, né? Essas recomendações de segurança que eles estão dando. Então, eles falam pra não tirar foto da frase de segurança. Não guardar no computador. Não salvar na nuvem. Tipo assim, colocar no Drive. No Google Drive. E nunca subir na internet, então, essa frase de segurança. Beleza. Eu entendi e tô de acordo. Vou clicar aqui e vou botar em continuar. Beleza. Agora ele tá pedindo pra eu não desconectar, né? O device, o dispositivo do computador. E eu vou dar continuidade aqui no dispositivo na Trezor, tá? Beleza. De novo, ele tá chamando a atenção pra nunca fazer uma cópia digital aqui da frase de segurança. E nunca fazer um upload online dessa frase. Beleza. I understand. Eu entendi. Vou clicar aqui. Ele vai começar a dar as minhas palavras, tá? Eu não vou mostrar isso aqui no vídeo. Mas eu vou anotar aqui essas frases, uma a uma, em ordem, como ele tá dando. Ele tá dando do... São 12 palavras. Ele vai dar um, dois, três, quatro. Ele vai dar em ordem. E eu vou anotar em ordem aqui também, nesse papel, essas palavras. Aqui ele tá pedindo pra eu confirmar, então, que eu escrevi todas as 12 palavras na ordem. Beleza. Seguro aqui pra confirmar. Agora, eu vou selecionar em ordem as palavras que eu anotei. Ele vai pedir pra eu confirmar as palavras, tá? Finalizei. Meu backup tá feito. Agora, eu vou configurar o meu pin. Aqui no computador, eu vou clicar em continuar. E eu vou... Olha lá, ó. Você quer realmente criar um pin de proteção? Quero. Então, eu vou selecionar aqui o meu pin. Processando. Beleza. Eu criei meu pin. Continuar. Aqui ele tá perguntando se eu quero dar algum nome pro meu device, né? Pro meu dispositivo. Eu vou criar um nome pro meu dispositivo. Sim, eu quero. Esse é o nome da minha Trezor. Beleza. Escolhi já um nome. Continuar. Agora, ele tá pedindo pra eu colocar meu e-mail aqui. Vou colocar meu e-mail. Beleza. Tá configurada a minha Trezor. Finalizar. Aqui aparece, ó. Aqui aparece, ó. Não tem nenhuma transação ainda. Mas eu já tenho uma carteira de Bitcoin. E aqui estão todas as moedas que aceita, olha. As principais moedas que aceita. Se eu quiser receber, depositar, no caso, né? Aqui, ó. Receber. Fazer um depósito. Eu vou clicar aqui. E aqui tá o meu endereço. Eu não vou mostrar o endereço completo, mas aqui tá o endereço. Eu seleciono esse endereço e faço o depósito aqui pra dentro da minha conta. Mas isso é papo pra outro vídeo. Fazer um depósito aqui em Bitcoins na Trezor. Mas é isso aí, pessoal. A Trezor está configurada. Bom, acho que é isso. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como fazer depósitos, transferências aqui pra Trezor. A gente vai mexer nessas outras funcionalidades. Mas vocês viram como é rápido configurar uma Trezor. Só precisa, claro, ter cuidado, né? Fazer isso com calma, com paciência. Pra não errar as palavras na hora de anotar aqui no seu papel de frase de segurança. E ir lendo com calma as instruções que vai dando na tela da Trezor. Mas é simples, é bem tranquilo. Depois que fez toda a configuração, aí é só desconectar, como eu vou fazer agora. E ela já vai desconectar aqui do computador. Vocês não estão vendo o que está aparecendo aqui na tela. E agora eu vou mexer mais nela aqui, fazer essas transferências. Botar um valor aqui dentro da Trezor e mostrar pra vocês num próximo vídeo. Mas é isso, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como mexer na sua Trezor, podem entrar em contato aqui com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas tá aí a configuração da Trezor. Ah, e não esquece de nos seguir lá no nosso Instagram, arrobausecrypto. E também se inscrever aqui no canal, por favor. Nos ajuda aí a crescer essa comunidade cripto. E a gente cada vez trazer mais e mais conteúdos cripto pra vocês, pra ajudar vocês também nesse universo das criptomoedas e do Bitcoin. Beleza? Até mais. Valeu!